O corte acabou, Luiz. Fala aí pessoal do YouTube do nosso canal, eu sou Eduardo, eu sou Alessandre. Como vocês puderam ver o nosso vídeo anterior, né? Deu um pequeno problema. Acabou a energia aí, a gente está começando do ponto que acabou a energia. Então vamos voltar de novo, vamos lá. Pode ir. O que aconteceu não é muito preciso, né? Ah, não morri não. Tinha morrido. Nossa,ILLA. Vai, cara. Caramba, mano, de novo tudo o besteiro aqui, viu? Ixi! Morri. Sem chance. De novo explodir a flecha na garela. Caramba. Ah, não. Caramba, meu. Complicado, hein, galera? A trindade. Eles estão aqui. Vamos encontrar. Não podemos esperar pelas outras pessoas. Só tem fogo. Não, não é a dor, não. Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Sem chance Caramba, meu Não podemos esperar pelas outras equipes Entendido Não me louco Atenrisa, meu churou Acende, vai Vem a área, ela te dá Colação comigo Já morreu umas duas vezes já Achei ela Ai meu Deus, não sei mais dela? Pensa que eu não tava com ela Não tava com ela sem descenar Isso, na cabeça É igual os capazes, se não chutar no gol não faz gol Ah, ele tá vivo ainda, mas vai morrer Caramba, eu fui demais Acerta esse botijão aí, ó Ainda não morreu ainda não Morreu ali, ó Morreu ali, ó Não Tem mais ninguém? Acho que não Faz a limpa aí Faz a limpa aí, agora? Muito obrigado, senhor Ah, moleque Ali tem umas flechas Ali tem um pézinho Tem dois pézinhos Será que é um cara aqui? Peraí, eu acho que tem um cara aqui Tem coisinha aí, ó Gavinha Não, não Não, não Vamos pegar Vamos fazer a limpa nos caras também Caramba, sofreu, né? Ah, gente, sofreu Capou a energia no meio também Foi tudo de uma vez Funcionou de tudo nesse pino O último foi nesse vídeo agora É E agora? É, eu ia Subi Não vou lá esquerda, não Esquerda não, direito Quer dizer, aqui Aí, ó Adentrando Vai, vai, certeza Ah, vai Ixi Para Aí, prepara, prepara, prepara Estamos sozinhos até eles terminarem Ah, não, eles não viram ainda Vamos mais aqui Andam para lá Joga, joga, joga Agora a Laura para a esquerda Por quê? Vai mais para a esquerda Não, tira a mira Uma, vai, anda com a outra lá Aí, agora vai Aí, aqui em perto Tá, tá, tá Tá, tá Certo, certo Certo o balde ali, né? O balde não Vazo, vaso, vaso Vazo, vaso Aí Caramba Gastei muito Não, ela mesmo Esse cara que tem armadura Esse cara que tem armadura Ele não aceita nada Não, não combate Né, galera Pelo menos de uma parte A gente conseguiu passar Eles não sabem A gente não sabe ainda Não podemos perdê-la Aí, agora morreu A gente está atacando Puxa Aí Ae Nossa Nossa O que é isso, né? Eu nem pôr Deu nem pro Primeiro Pro cheiro Deu nem pra Conhecer o Ambiente Calma aí Vamos aí Vamos aí A gente vai aqui As outras equipes Relataram vários contatos Estamos sozinhos Até eles terminarem Não tem um tempo A Lara está com um objeto Não podemos perdê-la Aí Bela Fica aí Fica aí Fica aí Ah Fica aí Intrusa Nossa Rapaz Que pra vez é essa? Tem essa mira aí Que Fica pra baixo Vamos lá Tomando tiros Eita Eita Que isso Minha gente Brasileira Que mentira Esse cara Com essa metralhadora Aí Caramba Muita gente Pra uma moça Só Vou fazer isso aqui Pegar isso aqui O caramba Vamos lá Nós estamos sozinhos Até eles terminarem Não temos tempo A Lara está com um objeto Não podemos perdê-la Nossa Já encontrou Nossa Né Maravilha Esse cara Meu Deus Tá gravando Bom Não 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 Tá mal é o o o o o avião o 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 acho que vou precisar de mais um recipiente não sei se tem que pegar daí tem que mandar daí eu achei mandar pra lá o 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 incrível o 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 totalmente a contrase de são paulo prédios trânsito carros buzinando e se o jonah estiver vivo eles devem tê-lo prendido no velho gulag soviético eu não queria voltar aquele lugar horrível nunca mais mas não posso deixar o 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